Há milênios o arroz é a base da alimentação de metade da população mundial e pode ser preparado de várias maneiras. E hoje nós vamos aprender uma dessas maneiras, o arroz de forno. E quem vai ensinar pra gente é a Inês. Tudo bem, Inês? Tudo bem, gostei. Ó, já tô curiosa pra aprender a fazer esse arroz de forno porque é um dos meus pratos preferidos, adoro um arrozinho. E o melhor, a gente vai reaproveitar aquele arroz do almoço de ontem, da janta de ontem, é isso? Exatamente. A gente guarda tanta comida quando sobra, né, na geladeira, a gente fica sem saber o que fazer. E esse arroz de forno, você aproveita tudo que você usou no almoço, na janta e você usa tudo. E o banho é que arroz, a gente meio que perde a base, a noção na hora de fazer, né? A gente acha que vai fazer pouquinho ou acha que é uma panelada de arroz, né? Tem, desse jeito. Sobrou o arroz, aquele arroz de forno é a melhor solução pra reaproveitar. E principalmente na janta, que eu sempre gosto de fazer aquela comidinha mais na hora, no almoço. E na janta a gente faz aquele improvisado, né? Então eu gosto de fazer o arroz de forno, que é uma coisa rapidinha. E ó... E fica delicioso. Pro arroz de forno, a gente vai usar os seguintes ingredientes. Anota aí. Para o molho, você vai precisar de uma colher de manteiga, uma colher de farinha de trigo, 500 ml de leite, meio vidro de requeijão cremoso, meia lata de creme de leite, 100 gramas de queijo mussarela picado ou ralado e tempero a gosto. Para o recheio, você vai precisar de 300 gramas de peito de frango ou carne desfiada, meia lata de ervilha, meia lata de milho, 3 copos de arroz cozido, queijo mussarela e queijo parmesão para decorar. Vamos começar pela manteiga. Nós vamos colocar uma colher de manteiga. Esse é o creme, né, Inês? É o creme que você vai fazer o arroz. Nós vamos começar pelo creme, exatamente. Que é para a gente fazer um arroz bem cremoso. Vou baixar aqui um pouquinho. Panela aquecida, foguinho mais baixo, para dar aquela derretida na manteiga. Nós vamos pegar aqui uma colher de farinha de trigo. Aí a gente vai deixar ela dar uma aquecidinha aqui. Mas lembrando que não pode deixar queimar, que senão ela fica com um gostinho mais amargo. Tem que ser coisa mais rápida. Isso. Aí já está amarelinho aqui. A gente vai adicionar o leite. O leite. Isso. Depois dá aquele creme. Gente, mesmo de máscara, está começando a sentir aquele cheirinho gostoso, né, Inês? Inês, essa receita você aprendeu com quem? Ué, menina. Aqui mesmo, dia a dia, a gente vai inventando moda, sabe? E aí a gente vai... Aquela coisa assim, de preparar alguma coisa. Cada hora a gente faz um trem diferente, até que a gente... Inês, esses ingredientes que nós vimos, principalmente esses do recheio, eu não tenho frango, mas tem ali uma carne, às vezes, de panela que sobrou também. Você pode cortar ela pequenininha, carne moída, fica ótimo também. Carne moída fica bom? Fica ótimo. Aquela carninha moída, você moe ela e adiciona no lugar do frango. Eu gosto de fazer muito aqui em casa também, carne de churrasco. Sobre o churrasco, eu já pico ele pequenininho, já coloco no refratar junto com o arroz. Ou seja, a gente reaproveita o arroz e ainda reaproveita a sobra do churrasco. Exatamente, fica uma delícia. Agora nós vamos adicionar aqui, deixa eu ir abaixando aqui, porque não pode ficar muito grosso. Nós vamos adicionar aqui o requeijão cremoso. Requeijão. Meio copinho de requeijão cremoso. Para essa receita que eu estou fazendo aqui. Essa receita aqui são três copos de arroz. Isso, de arroz. De arroz branco, né? Mas aí você, se quiser acrescentar mais, e nós vamos colocar meio, eu coloquei meia latinha de creme de leite. Agora a gente vai acrescentar aqui o tempero. Você coloca o seu gosto. Eu vou colocar aqui uma pimentinha calabresa. Ah, então é a gosto da pessoa. É, a gosto da pessoa. Lembrando, Inísio, o arroz vai estar com sal. Vai estar com sal. Então você tem que ter muito cuidado. Nós vamos colocar aqui orégano. Hum, delícia. A gente está começando a se alivar já, gente. O tempero fica a seu critério, porque tem muita gente que gosta de... Um tempero mais básico, né? Uma coisa mais simples. Outro gosta de coisa mais simples. Você, pelo jeito, gosta de tudo que é. Eu amo tempero. Nós vamos colocar aqui um pouquinho só de sal. Não colocar muito, porque os outros ingredientes... O queijo, né? O palmezão, o frango, o arroz, a gente tem que colocar pouco para não salgar. Então sempre lembrar que essas coisas já tem um pouquinho de sal para não ficar carregado, né? Para não ficar carregado, exatamente. Inês, molho pronto. Molho pronto. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar aqui o milho. Nós vamos já misturar aqui no arroz. Já vai misturando tudo. Já vai misturando tudo. Vamos misturar aqui a... Ervilha. Ervilha. Já vamos deixar tudo misturadinho. Nós vamos pegar aqui o frango. O frango. Lembrando que pode ser carne do churrasco, carne espiada, carne moída. Pode ser qualquer carne que você tiver no momento. Pode ser uma calabresinha? Pode, uma calabresa. Pode ter aquela calabresa, aquele bacon que sobrou ali. Fica ótimo também. Fica bom? É o que você tiver isso aqui. Na verdade, eu sempre falo aqui em casa que os meninos perguntam, Mãe, o que a senhora vai fazer hoje para a janta? Arroz de resto. O arroz de forno se transforma em arroz de resto. É, tudo que restou do almoço ou da janta mesmo, a gente vai fazer. Já pode jogar tudo aí e fazer aquela mistura. Agora nós vamos pegar aqui a mussarela, essa mussarela picadinha. A mussarela picadinha vai para misturar no arroz. Vamos colocar aqui no arroz. Agora nós vamos adicionar ele aqui no molho. Ah, você jogou o arroz no molho. No molho. Eita, e eu achando que ele ia jogar o molho no arroz. Não, porque aí a gente deixa ele dar uma esquentada boa aqui, sabe? Nós vamos colocando aos poucos, mexendo. Então, lembrando, Inês, que quando for fazer o molho, colocar numa vasilha um pouquinho mais... Maior. Maior, um pouco mais bunda. Porque senão, dependendo do tanto que você fizer... Não cabe. Não cabe, exatamente. E aqui o fogo está baixinho, né, Inês? Aqui o fogo está bem baixo. Vamos colocar um fogo mais alto. Pode aumentar. Pode aumentar, porque aqui agora nós vamos dar a esquentada boa nele, que é para a gente levar para o refratário e ir ao forno para gratinar. Misturou na panela. Misturou na panela. Vem para o refratário. Que vai para o forno. Vai para o forno. O arroz não está nem pronto e a gente já está salivando. Tem certeza que vai ficar maravilhoso. Vamos colocar ele aqui para ficar bem certinho na forma. Essa receita, ela serve quantas pessoas, Inês? Essa que você fez? Dá para mais ou menos... Serve até quatro pessoas. Até quatro pessoas, né? Aham. Depende. Se as quatro pessoas comem igual eu... E sempre assim, a gente faz uma acompanhante. Eu gosto muito de fazer uma farofinha de banana para comer junto, mesmo uma carne, qualquer acompanhante. E é tão fácil, Inês, que ó, dia dos namorados está chegando, dá para o marido fazer para a esposa, dá para o namorado fazer para a namorada, fala que aprendeu aqui no balanço geral, fazer um prato novo. E é bom que ele aproveita o que ela fez no almoço, né? Né? Marido quer agradar a esposa, vai lá e pega aquele resto de arroz, fala assim, amor, eu vou te agradar hoje, você é a janta. Coloca a mussarela em fatias por cima. Em fatias por cima. Cristal fica muito gostoso também, você pode colocar a banana, você frita a banana e aí você salpica a banana também e vem depois com o queijo. E esse é o parmesão ralado? Esse é o parmesão ralado para a gente fazer. Mas é aquele negócio, às vezes eu não tenho parmesão ralado em casa, você pode deixar só a mussarela. Sem problema. Queijo ralado, que é queijo curado ralado, pode colocar. Fica gostoso, delicioso também. Em casa tem sempre queijo ralado. Pode colocar que fica uma delícia, se você não tiver nenhum desses queijos aqui, pode colocar aquele queijo curado, fica delicioso. Bora colocar isso no forno que eu estou curiosa para saber se ficou bom mesmo. Inês, arroz pronto. Arroz pronto. Agora você falou só para dar aquela gratinada. Olha aí. E atiçar, porque o cheiro quando tirou do forno, gente, ainda bem que eu estou de máscara, porque senão eu estaria babando aqui. E o cheiro... O cheiro é só delicioso, né? Agora chegou aquela parte difícil, aquele momento tenso que eu tenho que experimentar, Inês. Tenho que experimentar. Você pode me servir, por favor? Sim, é por gentilezas. Inês, que maravilha. É aquela coisa, o arroz por si só a gente já ama, mas esse creme, esse gostinho e esse queijo gratinado, quando você morde, que ele faz aquele crocantezinho, está provadíssimo. Super recomendo a você fazer essa receita, como eu disse, é super fácil, super prática. Marido pode fazer, a namorada pode fazer, o filho, o adolescente ali que já sabe mexer na cozinha, pode fazer para a mamãe. Inês, está de parabéns. Obrigada. É uma ótima opção para a gente reaproveitar a carne, reaproveitar o arroz, as sobras do almoço, não ficar desperdiçando comida. E claro, matar a fome. Delícia, Inês. Obrigada. Agora vocês me dão licença que eu vou terminar meu arroz, tá? Obrigada.